Tudo o que o Senhor me prometeu Ele vai cumprir, eu sei Ele vai cumprir, eu sei Leio nas promessas do meu Deus Ele é fiel, eu sei Ele é fiel, eu sei Quando vem a noite da vontade de chorar A tristeza tenta, a esperança me rouba Meu coração cansado de viver A frustração de esperar Mas Deus não vai deixar Que o tempo possa sufocar Preciso aprender a confiar E esperar Deus não se esquecer De tudo o que um dia te prometeu Ele vai cumprir O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo o que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Deus determinou Deus determinou O tempo de nascer O tempo de nascer e morrer Quero Vou lembrar Daquilo que esperança me dá Vou plantar Vou colher Vou colher Vou vencer O sonho não acabou O sonho não acabou O sonho não acabou O tempo já começou Estou vivendo tudo o que Ele preparou O sonho não acabou Meu Deus realizará Meu Deus realizará Sua palavra é certa Eu posso confiar Preciso esperar Sua palavra é certa Sua palavra é certa Sua palavra é certa Sua palavra é certa